35 no máximo, a gente sai daqui. O Marinho vem pra trás. E vem, vem na sala. 75 no máximo, tem que deixar o Marinho. Ele fica aí pra lá. Quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui. Fica você aqui e fica lá. São duas? São duas. Tá ficando. Quem tá caindo ali? Tá ficando aqui. Eu não te passei não. Quem passa as informações Pra mim, é um coronel. É de anjo. Ele fez isso aqui, o Russo. Eu sei. Mais vela, mas... Mais vela. Não, não. Tudo bem? Entra aí, por favor. golaço. Golaço. Cá e Ê. Com ele não tem os direitos. Mais apoições de hoje. Muito obrigado. 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 Eu comecei a investigar. A gente tem a sorte na vida de conhecer muita gente. Quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF foi errado e eu fui informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí, o que eu percebi? E, de fato, aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAP, e que existem informações. As pessoas, por exemplo, tem uma informação no item 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas duas mídias e se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Eu não ouvi falar de mídias. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Eu falei, isso está errado. Eu estou com certeza absoluta que está errado. E a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então, não é bordo. A gente ficou absolutamente... A gente ficou absolutamente desvontada para isso. E aí... Aí o que que eu descobri? Aí o que que a gente... Com essas pesquisas que eu estava fazendo... Acho que era muito meio, né? Então, foi isso. O que que eu descobri? É... É muito... É complicado uma pessoa que é advogada de defesa, né? Falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas. Mas assim, temos novas clientes, a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGERE, no COPEI, né? Na Corregedoria e na Pesquisa Inteligência, que são dois... Pelo que eu entendi até agora, são duas partes da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir os afetos inimigos. Quem são os afetos inimigos? Sem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea. Eu já tenho até foto da casa. Uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim. Enfim, mas eu não estou com medo. E aí eu consegui verificar o que diz. Todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos... Não os órgãos da Receita, tá? Mas... Mas... É, mas são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? E aí eles fazem, eles têm uma blindagem de diversas instituições. Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia. Ele é chefe substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem... Não vou contar. Mas tem o CGU... Tem a GU... Imagina, é como se eles aparelharam a República pra poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atracados pelo que eles falam. É uma... Porque eles estão no céu fazendo uma coisa. É a sua vida inteira. Não é? Eles olham o Quinta-Elpa e vão na sua presença. Hoje o que apareceu do Fred, que fala da... Dos valores que ele recebeu de fiscal do Rio de Janeiro, da Cristina Boni... Isso tudo é... Agora... No final do dia, que eu fiz a advogada pra poder atualizar o FIC do Flávio... O que é que eles falam? Eles vão aparecer a empresa e depois expõe o ministro pra viver. É... Aí vem... A gente tá no seu lado, eu chego no seu lado e lá fora eu mostro. A pirâmide foi trazida no FIC do Flávio. É... O que que o Rio de Janeiro está trazendo um FIC do Flávio? Ele não é investigado. Ele não guarda relação da questão do Frederico ter recebido o honorário. Seu trabalhou, não trabalhou, lavou o dia. Não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu? São coisas completamente diferentes. E aí... Eu tenho mais certeza que a segunda não traz pra alguma coisa. Né? Ele traz... A segunda é a gente também. Não tem nada a ver com a pessoa. Eu... Eu... Eu entendo o seguinte... É... A gente não pode ter... É... Receio do que vai acontecer com a gente dos pontos de TV. Não dá pra ser covardia se você tá atuando numa DC, especialmente na TV. Então, acredito até que se isso aqui vier à toa, a gente vai ser bastante... É... Eu vou comentar pra ver. Eu vou comentar pra ver. O que que acontece? Eu... Eu juntei aqui... Eu tive um pedido... É... General... Especialmente pro GEPI. Por quê? É um pedido de averiguação dos sistemas... Dos sistemas de inteligência. Que atendem a Receita Federal, mas o pedido precisa... A averiguação precisa ser feita pelo CERC. Não tô pedindo nada, tô trazendo hoje. Tô comendo amostra, não. Não, não. De forma amostra. Por quê? Porque... Eu jamais comeria amostra e ela tem a averiguação dela. Deles é indivíduo, ainda tem isso. É... O que que eu descobri aqui? Não, porque é normal. Olha só o que eles fazem. Eles instalam uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses RIPI simulados, né? É... Criados. Criados, que eles dizem que é... Que é espontâneo e não é. Ou por denúncia anônima. Então, internamente, pra corrigidoria eles fazem denúncia anônima. Externamente eles dizem essa história de RIPI, tá? E aí quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIPI, por conta do RIPI você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Fórmula da Onça, vocês devem se lembrar, teve uma reportagem da Polícia de São Paulo, depois veio um advogado e fez uma notícia do crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Se não é uma operação do Ministério Público que a gente conhece, eles não levariam em consideração o negócio deles. A minha pergunta é que eles fizeram um encomendo disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esse sistema e cada um conforme essa hierarquia, essa escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso, vamos lá. Então, essas pessoas, até agora eu sei de quatro ou cinco pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Sem a Master, né? Sem a Master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você... E por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modo operando é igual, tanto para a corrigidoria, quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa. E aí, se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse riff espontâneo e por meio dessa senha invisível, a gente consegue a humanidade do riff. E aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail, eu falei assim, como que ele prepara eu que eu quero encaminhar muito? Não, doutora, porque a gente trabalha assim não, a gente trabalha assim não. Como que o Riff do Flávio matou um belo dia no Ministério Público? Aí, eu começo, eu me digo, pô, Luciana, porque essa pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer as bílegalidades, né? Que é todo dia, o Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é do lado. Então, quando eu comecei, por exemplo, a receberam. Perceberam o riff. Aí, não tem. Não tem, na verdade, aparece o riff do nada do Flávio e começa a celebrar. Ele entra na vida dele, busca a atenção, os irmãos do Queiroz, do nada, do nada. Na verdade, a identidade é assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito com o Flávio. A gente quer uma prova possível de ser produzida. O CERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial. Chama a apuração especial do CERPRO. O CERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama a apuração especial do CERPRO. Segundo que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa que foi muito sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que nós façam de falar. O funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo, desde que você me mande um ofício determinado. E a partir daí, foi feita uma perseguição e foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCORE 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema. Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que, muito antes do que eles declaram o Eduardo no especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê, pelo coração especial dele, que um ano antes, eles já estavam vestidos ao Eduardo no local. Eles não pesquisam. Eles não pesquisam qualquer coisa. Eles pesquisam quantas bases. A quantidade de bases que eles pesquisam. São bases que eu não sabia. Que eu não sabia nem desistir. Isso é de uma pessoa qualquer. A palavra é aquele que consegue acertar a pessoa dele. Ele consegue identificar a pessoa dele. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acertos não aparecem. Se você pede a apuração especial do certo, não aparecem todos esses acertos que foram feitos. Ou seja, você demonstra que não houve uma investigação de como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstrucional, e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue adorar. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago, eu vou mostrar exatamente o que que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários, quatro funcionários da Receita, que foram alvos dessas pessoas, eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação do Sindicato, o Sindicato quer expulsar essas pessoas, esses quatro auditores, esses cinco auditores, do Sindicato. Eles só queriam expulsão do Sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B, que eles participam desse crime, um crime atrás do outro. De acessos ilegais, de perseguição, de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República no Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindicato Fisca. Determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação. Ele determina, ele exige que o Sindicato o Sindicato, pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita por conta do direito. Assim, subpenas eles responderem. Não seja lá, se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com investigação imediatamente contra essa culpa, não é feita, não seja lá, o ajustamento de medidas judiciais cabelos de um sentido de instituição e de promoção de responsabilidade que vem a ser identificado pelos danos morais. O procurador da República falou em dano morado. Causado pela coletividade, inclusive, principalmente, como responsáveis pelas apurações indevidas levadas à DRT, pelo Sindicato, que é o Sindicato que está exatamente lá para o Brasil, contra servidores votados e óculos da vendadoria. Não é para fazer essa. E nenhuma outra... Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o Sindicato, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do palatino e determina também a competência, porque é uma questão disso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. E quando é essa coisa? A maior manifestação do procurador, eu achei hoje. De novembro. Novembro do ano passado. Tem uns quatro auditores. Os auditores todos estão... Então, tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do castigo indivícito, que é o advogado do Terói, né? E ele, determinando uma apuração de que está um certo, lá, ele consegue detectar... Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas não conseguem colocar dados falsos de computador, assim, que a polícia constatou que os dados foram... Posteriormente, a apreensão do computador. Então, o que que a gente gostaria, assim, pra mim, também, também, tomar o tempo de vocês, que é precioso? A gente gostaria que essa apuração deu certo em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, eu... Nós não temos procuração pra isso, mas, eu acredito que, dos irmãos da família toda do Flávio, deveria ser feita, pra saber, pra mostrar, quem são as... Porque, a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue... que a gente consegue pedir a unidade de futuro. E a gente não consegue pedir a unidade só do Flávio, do Flávio, porque tá tendo impacto, uma verdade... A grande questão é... Pode falar o seguinte... Ah, que o... 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 o presidente da República tá querendo se utilizar da estrutura da presidência pra... só que esse caso aqui, isso que a gente distribuiu, pode... pode beneficiar de uma forma ou de outra... Todas as pessoas foram atacadas. Todas as pessoas foram atacadas. Então, não dá pra dizer... É uma coisa... 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 Então, com isso, a gente consegue... anular... a forma ou a outra, de um lado geral. é uma... É uma coisa... A outra... É essa... É de uma informação... Quando foi julgado... Quando foi julgado... Aquele último... Poderia começar a investigar... A gente... não tem lugar pra... um deputado... Como trabalhar? Não... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... O mal culpado... É... É verdade... É isso... Não... Não é que ele é o mal culpado... Ele é o único... O que o demais... Então tá tranquilo, aqui de 49 anos, eu preciso da lei. É. É. Ele é uma... Não, eu não entendo. Nossa, sabe mesmo se tem alguma coisa... Eu não sei se tem alguma coisa para a escola, se for advogada... Que loucura! E aí... E aí... Tudo que eu estudei... Tudo que eu estudei no caso, os imóveis do caso e tudo mais... A gente não tem... Não tem nada... Aí eles reclamam que a gente não entra no mérito. Mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Não, eu não vou... Por que? Porque o processo é todo o mérito. Não tem nada. Não tem nada. A gente vai assinar o mérito que a gente tem... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar margem para eles contratar. Eles não dê a menor noção que a gente sabe disso. Não. A gente poderia fazer sincera através da Jessy. Eu entrar com... Uma reclamação no Supremo. Porque a forma que impede o relator é do Marmães. É temerário. Como tem relação que ele tem com essas pessoas? Eu já... Eu nem vejo... Eu já pergunto. Eu já pergunto. Eu acho que ele vai definir. Eu acho que ele vai definir. Não tem como não definir. Mas eu acho que ele vai definir. Mas eu acho que ele vai definir. Mas a gente precisa... E a aplicação especial no certo... Falando do seguinte. Olha, pode começar sim a investigação. Fazendo as relatórias. E as linguas quatro. Mas de formas, é... As comunicações são formais, transparentes. Não é para ter mandato de lei. Tem comunicação de lei. Para receita direto do MP com a Receita Federal. Sem passar por judiciar. E o que é mais curioso é o seguinte, depois que começaram, essa é a terceira ou quarta para a ação especial que se consegue, eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria, da Receita Federal, dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois que a instalação de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Quando eles fizeram a providão, provavelmente somos desconfiados, tá? Eu acredito que eles já podem ser desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, eu sei, que a gente estava preparando para a gente para a Brasília, que de forma que se empate no tempo, mas a gente estava levantando esse bom judiciário de operação especial, geralmente constatam, muitas vezes a gente se vem interpretando, que constatam que eles vimaram nascer redes, outras pessoas que sofreram, o juiz já é admitindo um funcionário público, porque viu que foi de uma forma ilícita, o modo operante deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, quando a gente está falando, fica falando dizendo, olha, como se fosse um combate, né, Ligana? Não, eles instituíram, e o Cláudio foi na Receita Federal. Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E o que que acontece? É, a gente precisa que isso seja feito, o pão antes, porque a nossa impressão é que o Cláudio não vai parar de apanhar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai parar de apanhar. E o negócio desse é complicado, eu entendo o grau de problema que eles podem trazer, por quê? Porque isso é a Receita Federal no Brasil, é a corrigidoria da Receita Federal no Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles fazem, eles mudam, tem o substituto, aí entra, deixa eu fazer aquele sistema de rodízio e papéis. Isso aí explica uma maneira de 20 anos, né, e isso explica, lógico, e isso explica. Bem, essa questão já foi judicializada em algum momento? Não, acho que está com muita conversa, eu não faço nada sem falar. Tem que fazer uma análise, contundente, se há alguma realmente robusta essa questão desses quatro afetores, se realmente foi esbarrada por um serviço. Eu tenho esse caminho correto de agenduar alguma possível vulnerabilidade ali. que o que circula realmente é a politiquidade entre a Receita Federal no começo. Que não é apenas o porteio, é o speio na ponta. Os speio na ponta, são sempre os membros, que bate em uma novidade, que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra de serviço no bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja um ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Desculpa, 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 o Flávio falou que não é aí o que queriam se comentar. Mas, nesse momento, a questão política. Isso já foi levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega a oportunidade ali da questão do RINF. Se você, estou colocando a parte que aprova do RINF, em três ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita local, o próprio Gilmar Nino. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos com uma celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está tão bom ou não para a gente. Mas, esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como que viram. Então, o GSI não vai ter acerto com a barreira da porta do Ministério da Economia, que o próprio ministro Paulo Gretz não vai poder ter estado lá. Politicamente, o generaliano vai ser classificado como personalidade em prol do Flávio Bolsonaro que está provocando essa questão em prol do processo. Acredito que vocês vão ver o também. Mesmo com previsão legal. Nesses mínimos de exceção que está tendo a STF agora, previsão legal não quer dizer nada. É, a gente obteve uma informação que o Gilmar Nino dizia intimamente ligado ao chefe da Receita. Não, a gente pode sentir o governo. Então, exatamente. Tem que perquerir o lado bastante robusto que não venha a dar qualquer tipo de renda contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIFI inteiro. Está se perquerindo. Aí vem todas as partes requeridas. A pessoalidade em cima do Flávio. O dever da obrigatoriedade da ação penal que nem os outros. 50 vezes mais. Então, dirigências para não dar a juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que acontece? Não é o que acontece. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente está pedindo para o GSI. A gente está pedindo para o GSI. Vocês estão pedindo para o CERPAL. É, a gente faz... Mais vinculado a um dado de receita. O CERPAL vai dar. Não, esse dado vai fechado. O CERPAL vai dar a juízo de sigilo fiscal e bancário nas próprias legislações de inteligência. Colocam que de identificação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar. Não estão querendo... Estou querendo ajudar no caminho, porque eu não entendo que vocês estão no caminho de demonstrar a oportunidade de vida, que esse é o ponto nodal da fiscalização. Mas a gente tem procuração das pessoas para fugir. A pessoa, o sigilo, é para resguardar. Eu estou tentando colocar que vai acionar o Ministério Palaciano para fazer uma provocação de uma questão concreta e judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso. Você acha? Tem certeza. Você acha que se fizer a força de fiscal do CERPAL, não vai continuar? Porque inteligência, não pode ter acesso à cidade de quebra de sigilo bancário e fiscal da receita. Tem que vir de dentro da receita. A gente já não tinha. E agora saiu a detenção. O que a gente tem que falar, o Regi, alterou o COPEI. Alterou o COPEI. Não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali, tentando fazer... Porque quem era no SPL nessa época e ao começo, realmente estava fazendo esse trabalho. O que a gente tem que falar? O Presidente, não é que tinha quatro testes, sei lá, 14 anos, e o que a gente tem que falar? Tirar um? O atual corregidor. O atual corregidor da Receita Federal, que é o Barros. O secretário da Receita é um cara muito bom. Ele não está vinculado. Ele é o que eu sou ali, presidente. É que o Tostes é uma ótima pessoa. Ele não faz parte do esquema. Mas o corregidor, salvo engano, é especial. Não, a esposa era lá embaixo, lá no livro. No score 07. O Barros, ele não apenas, com todo respeito, estou falando isso, não quero ser viana de apontar o dedo para o dedo, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele, e ele simplesmente não pediu nada. O negócio é o seguinte, você mostra para a corregidoria da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregidoria está praticando isso recorrentemente para destruir pessoas e recortações, e o corregidor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindicato físico, ele ameaça o sindicato físico. Ele está, ele está, ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa denunciação. Eu entendo que porque... Isso que eu acabo sendo corajido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindicato físico, não apenas... Isso, se deram algum contato ali? Eu tenho aqui, eu tenho o relatório do conselho de árbitros do sindicato físico, mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam, indicando que eles sejam excluídos dos padrões do sindicato físico, e aí a partir dessa manifestação do sindicato físico, o procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do sindicato físico e ameaça o sindicato físico dizendo se vocês continuarem investigando a corrigidoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em colunio? Em colunio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões, algumas manifestações, desse mesmo procurador da República, fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando com anos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, que foi agora em novembro, e 16 anos de militância... Ele ameaça, ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 aulas, francamente, 61 aulas, a AGU? A AGU não tem tempo para fazer isso? A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma confessa grande, aí vem o juiz, mostra o juiz, demonstra a ilegalidade do que está feito, e aí, no final, vem a AGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas me manda um e-mail por barcos... A AGU defende a corrigidoria, tá? Defende, e aí o juiz fala assim, olha, a União não tem que ser paulativo nisso, não tem que ser paulativo nisso, não tem que ser paulativo nisso. Estude a União, não é que defende a corrigidoria, não é a corrigidoria, não é a corrigidoria, são essas pessoas. Pois sim, mas os pareceres da AGU... O parecer da... Veio a manifestação da AGU, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter nisso. Outro grau de recurso? Não. Não necessário, segundo grau? Até onde eu... Ele vendeu todo... Ele tem todo a palavra com os movimentos dele, então eles não são testados pela procuradoria, a corrigidoria está fechada com eles, e eles fazem o que eles querem, é 14 anos e... Quem assina pela AGU? Não, é a única coisa, o menos tenso. Eu não sei se você ouviu, presidente, aonde eu empatava em uma matéria, que eles fizeram uma relação, de todo o que está sendo bom, eu não lembro. Eu estou comendo ali aqui, ó. Eu, o amigo, fizeram por a impressa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90. E como assim? Vocês não falam de nada não. Eu estou com o juiz. 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 Eu estou com a mesma coisa. Eu estou com a mesma coisa. Igual, a mesma coisa. Eu achei que o mesmo, 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 o mesmo Obrigado. 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 Qual é? Qual é? Qual é? Obrigada. 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 Calma. Se eu quero conversar com o chefe da receita, ele está pedindo um favor. Não é favor, não. Ninguém lhe pedindo um favor aqui. Se eu quero conversar com o chefe da receita, ele não tem um problema. Ele não tem um problema, ele sabe que não é, não é? Não, ele não tem um problema. Eu acho que eu quero... É 0,2, né? Não tem um problema. 0,1. 0,1, não sei. Não tem um problema. Sem problema. Sem problema de conversar com ele, vai ter problema de conversar com ele. É o caso de conversar com a Nuta? Sim, sim. Um clique. Olha, ele está em clique, não se consegue fazer. Então, fechadíssimo. É verdade, a gente não pensa nisso. Você conversa em duas sozinhas com a vida de a gente. Ninguém conversa com a vida sozinha. É verdade. E deixar bem claro, nunca sabe quem está gravando alguma coisa, que nós não estamos comendo uma coisa de ninguém. Não, mas não comenta o crime. Presidente, até o próprio Jessy teria atribuição para ele. Sim, sim. Para fazer essa apelação. Por quê? Porque o Jessy tem essa atribuição. Mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. na verdade, eu consegui ver cair por uma das portas. Eu vi. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Eu vi a delícia. Em busca da criança, até a vida institucional. Eu vi. Tem promotores que me encontram, que eu não gostam da atualidade. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Mas eu conheço as pessoas que já defendiam os familiares deles. Quanto é? Os quatro membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu vi. Tinha uma delícia pronta. Tinha um jantar marcado. Vocês mudeiam, né? Na verdade, eu acabei com uma festinha deles. Um assim, Marconi, um assim, Tepatuma. No dia seguinte, teria uma mega-operação. Eu agradecia que eu julgava. Outras quatro, dia 25 de junho, quarta-feira. Dia 26, a denúncia é recebida. E recebida, eu falei, foi um pronta. Depois de primeira chance, o quadro trabalhando, o quadro, o quadro, o quadro. Acho que os aparentes todos trabalharam lá com o quadro. Mas quando teve o problema, teria a quantidade de resolver esse problema? O Marconi? O Marconi? O Marconi? O Marconi? Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marconi, ele até criticou o PJJ quando ele deu uma designação. Quando eu conseguir um foro, o que eu vou sem ter isso? Apergando de ter foro, eu vou dar uma designação especial para ter a primeira chance de continuar um testigo do quadro. O quadro é o único palmo, né? Quando ele é designação com o foro, o senhor investigado no primeiro instante. O que o mundo vai me seguir, eu vou dar graças a Deus, minha publicação originária. Quando ele tem esse projeto especial, você tem muito compondo, ele vai precisar de uma PDF para caçar as telétropas administrativas de designação especial, porque tem um custo do pano que vem no 2002. Ou seja, vem termino ao Brasil, entendeu? Névê, tá mandado. Entendeu. Já deu o site, acaba o trato que parece que ele está conseguindo preliminar e dar pra sua paralelo. O Marconi falou que isso já mais tem sido um pedido, uma rendemação especial a primeira chance, mas tem investigado que depois ele fez isso que não Agora não dá pra desfazer, eu falo, você não vai entrar, você nem vê pra comprar essa. Entra aí. Fala com maneiras negras. Aí eu falei, claro, quer falar disso? Eu falei, não, não. Eu vou rever ele pra seguir prestar a informação. Então a gente vai conferir. O Marcon não é favorito, mas não é o chefe da inscrição. E o Bussin faz o que quer. Aí ele vai acabar em devião, ele vai desfazer. E o cara a gente não falou pra pensar com ele também? Na procuradoria? Na verdade é um moço, o que que ele faz? Ele punidou dele na faca da primeira chanta pra dizer, não sou eu que vai ter sido no quadro, não. Claro, não sou eu, mas eles trouxeram uma pessoa aqui na faca. Ele é direto, ninguém mesmo. Mas ele descobriu por que essa maldade? Porque o Bussin não acha que quando o Bussin é fúria, é psicopata, mas eles são outros. Eu não queria saber que o Bussin, ele já não montou o ministério dele pra gente sair. Já não voltou. Ele é idiota que acredita mesmo. Ele acha impressionante. Ele correta com o presidente da lei. Ele é direto que não chefe. Eu vejo bem como uma coisa de fundo. Ele não, ele não, ele não. Não, ele é um psiquiatra. Ele é uma pessoa que está roda, ele tem uma falsa perseguida. Ele não falou assim pra roda, ele não ia falar do meu filho. Pode passar o mesmo ano, que eu falei com o Bussin, que eu tinha que discutir com o Bussin, Mas você tem a polícia? Não. 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 Ele é um psiquiatra. Ele é um psiquiatra. Ele é um psiquiatra. Ele é um psiquiatra. É. E será um psiquiatra também. Olha aí para o Sábia誰, наверное. Ele não foi Jo麦ada também. Mãe do meu irmão foi todos os jesunais, eles foram desforados. Em R$56,00, nessa época da a Opula de Itcadora, eu era só pa do Rodipo Ross. que finalizou, como falou o Herácio, foram dois que moram, né, todo mundo de baixo. Mas tem que sair um problema esperando, pô, tudo limpa, né? Tudo limpa, né? Não, as duas querem falar com o senhor amanhã. Presidente, o que ele tem? Não, 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 não sei. A que interessa para te resolver? Eu acho que o certo, se a gente puder achar. Leixo Paulo. Não, 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 não. Eu falo pra vocês. Eu falo pra cámura. Qual que é a hora do dia do mesmo? Qual que é o horário. Olha o paciente da pessoa na PGE? Ela vai vir a ela para começar com a aula. Ele não precisa falar com a pessoa. Ele não precisa falar com a pessoa, ele vai passar o coração. Ele não precisa falar com a pessoa. Ele não precisa falar com a pessoa. Não precisa falar com a pessoa, ele vai passar o coração. A gente não vai falar. Dois vezes, eu não faço nada. A gente não vai falar. A gente não vai falar. Presumtemos. 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 Eu vou dar raiva mesmo. Mas, presidente, a gente filma, esperamos. Cada um... A gente tem um limite. A gente tem um limite, né? A gente sempre fica vendo o tempo todo. Eles escutam o negócio dele. Mas, para ele, não está sempre dentro. No dia do julgamento da minha escola, a gente vai lá, a vitória da minha carreira, está com muita diferença. Eu não quero essa formação aí. Não é porque eu quero o trabalho da entrevista, e eu não falo. Meu pai também fez não e bateu. Não tem minimizing a mão de fez... ...e fica servidita. A educação fez ficando vem. Ele gostou meu nome, José Gómez. Gómez? Pai? Eu sou muito amigo dele, ele conhece a mão. Tem uma mãe de arte? Eu sou amigo. Está de voz? Vinho. Vindo da velhã. É. Vindo? Até a disso aqui não. É. Vocês sabem o que aconteceu, né? Eu não falo. Até que dia... Ele era filho do Abelange, até o dia que o Ricardo Reixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai, meu pai, italiano, de 1,90m, e eu subi em semana da noite, e eu fui com a cara. Eu não falei a mesma coisa. O senhor não sabia. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao retinho, nada, nada, nada. O diabo sabe para ele. O que a gente fica triste é ter um que eles tinham de comer aqui. O que eu fiz com a minha filha aqui na área? Ele é um dedicação físico aqui desse ano. O Coréia foi muito provocador de barquete. Ele é um cara sensacional. Ele é muito respeitado na forma dele. Eu não entendo. Entendeu? Olha só, a gente fala uma coisa por cima. Posso ficar com você? Por favor. Vocês querem levar todos os dias amanhã? Isso. Não, a gente... Não, não. Eu acho que tem um inicial ali também, mas tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos ali em mim. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem declarar operação do meu. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Nós não atuamos nessa área da investigação defensiva. Isso mudou de 15 anos pra cá. Ninguém trabalhava na investigação, atiração penal. E esse trabalho aqui, eu acho, é o com toda humildade. é só um botão de bagarão. Ah, é. Não é? É que eu deixei minha alfa. 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 eu deixei minha alfa. Que eu deixei minha alfa. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem a vocês? Eu só estou acompanhando bem os trabalhos. Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa, que se travar judicializa, tem que ser lá de dentro. Mas não pode ser da gente político ministro da economia, tem que ser na Receita, mostrando que tem uma notícia para ele que ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que até mandei para você outro dia, que a gente fizer um pedido de reconfiguração, que a gente faz um pedido de reconfiguração, que foi baseado nesse debate. Que tem toda a prova e que o Corregedor da Receita já sentou um tema e ignorou. Imagina que para o general chega toda a prova de crime para ele, praticado por os funcionários da Corregedoria ali, e ele ignora. Ele é o Corregedor Geral da Receita. Vamos ver como é que a pessoa vai fazer isso. Vamos ver como é que a pessoa vai fazer isso. Ah, e tem mais. Um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar, para os flores, que é o seguinte. Além disso, eu apurei, vou dar de presente, um brinjo, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Tem uma das ações, que é da Cozã, sabe o cara da Cozã? Eles fizeram, eles perdoaram uma dívida de um bicho da Cozã, da época. Então, eu tenho mais dois. Isso já não foi um conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Você fala, olha para a prova. Isso explica também a roubaria no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que você acabou de roubar. Ele que roubou. Eduardo Paes deve ter roubado um monte. General, esse tipo de roubar a receita tem que sair lá e ir embora os homens. A gente fez uma relação com uma das relações com a Corte. Você fez um trabalho? Pois é. Por onde? Você está fazendo uma grande oportunidade. Eu tenho um contato que já tem um tal vida. Tem tudo que quer. Tem tudo que quer. Aí, só tem tudo que quer. Tudo que quer. Tudo que quer. A gente faz um trabalho de dois meses. Por que não? Tem um contato que já tem jornal da Renata. Foram mesmo serviços por esses caras. Tem resistência, ele ignora a herança que vão educar, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza de um panema que eu faço, ele ignora tudo isso, 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 ele ignora tudo isso. Isso é especializado para fazer controle, para os professores que vão ter programa deüzel revelation eтаção, ele ignora tudo isso . Obrigada. que nunca entrou em casa para não manter o contrato com a empresa. Ele é sombrio, não é sombrio. Eu acho que vocês já fizeram muito tempo, Obrigada. 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 Então tá, vamos despedir de vocês então. Não vai, não é? Calma, vai. Não vejo mais vocês né? Tudo bem. Na Covid, não já teve? Ou não. Nem eu. Nem eu não vai fazer. Ou então já teve nada. Não é possível de nadaнего. É que a gente, eu sou um novo, não tivemos não. Pelo menos até a próxima semana, você vai falar de família, né? Não, eu vou te dar isso. Até mais. Tchau. Você não está pelo elevador de lá ou de lá? Olha, eu não estou falando de uma taxa de mais remota de velho. Eles vieram no pé. 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 E a questão do foro dele, que você não estava nessa época? Porque se eles se mantiveram, se eles se mantiveram, eu estaria com o foro, não é isso? É. Aí só... Tem uma turma lá. Ele não perdeu o foro, ele trocou. Eu acho que ele vai se implementar o distinguish na outra turma. E aí eu acho que a turma vai para o lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, mas dá para ser... Não tem desincompatível. Para chegar a senador, é muito mais difícil. Então, se ele não tivesse... Se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira estrada? Nem dia. Nem dia. E o Itabaiano lá, julgando o símbolo eleitoral. A gente aguda o suspeitão, representamos contra ele, ele está respondendo. A impessoalidade em que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lugares. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir o caminho, o que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na liga correta, no lugar correto, para saber o que vai chegar, para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da receita, nós temos o caminho. Vamos ver, vamos conversar. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrada administrativa, você depois vai fazer isso. Não, porque é só o principal utilizado. Entrar no médico, se fez ou não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-la daqui. Prazer, tá? Prazer. Prazer, tá bom. Ah, eu dou negativo, tu queres? Deixa eu ver que a Brasília está se dando. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Acabou. Acabou. Obrigado. Acabou. 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 Obrigado.